O leão é o maior felino do continente africano. Esse predador se destaca entre todos os demais predadores. O leão tem uma pelagem curta e de pelo castanho amarelado ou dourado com uma longa cauda que possui um tufo de pelos mais longo na ponta. As marcas em seus pelos são mais fracas do que as listras ousadas e manchas exibidas em outros felinos, o que ajuda esses grandes carnívoros a não serem vistos quando perseguem suas presas no capim alto. O leão é um dos maiores gatos da África, com os machos sendo mais altos e mais pesados do que as fêmeas e exibindo uma juba em volta da face. É o único caso no mundo felino em que machos e fêmeas realmente parecem diferentes. Várias espécies de grandes felinos foram observados na natureza com mutações de cores, como os tigres brancos, leões brancos e panteras negras. Na internet apareceu algumas imagens de um leão totalmente preto e os internautas ficaram na dúvida se realmente esses leões existem ou não. Será que realmente existe um leão preto no mundo animal? Para nossa tristeza, essas fotos são falsas. Foram manipuladas no Photoshop. A verdadeira imagem seria essa. Então não existe um leão preto. Essa outra foto de um leão preto também ganhou muita popularidade na internet. Então não é comprovado cientificamente que existe na natureza algum leão que seja totalmente preto. Fala aí, quando você viu essa foto, achou mesmo que era verdadeira? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações do sino para receber avisos dos próximos vídeos. E ative todas as notificações.